Coragem. No século XXI, é evidente que há muito, a coragem não é a mais importante das armas. Desde o arco e flecha, passando pela pólvora, há muito, a coragem ganhou metros de distância em relação ao inimigo e perdeu vigor. Hoje fala-se em pontaria, que não é mais do que a designação de uma qualidade à distância. Na luta corpo a corpo, não se trata de pontaria, mas de simples e direta pancadaria. Uma qualidade que pode estar junto a um enorme defeito. Alguém com pontaria pode ser um mero cobarde. Cem mil homens corajosos podem hoje desaparecer num segundo por efeito de uma arma tecnicamente bem desenvolvida. A pontaria cobarde pode matar muitos corajosos de uma vez. A coragem pode ser, por isso, colocada no cesto das qualidades mais ou menos obsoletas que a terra exigia antigamente aos homens. A coragem fez a sua última grande aparição no século XIX. Depois disso, a coragem serve para os pequenos duelos de aldeia e pouco mais. Entre a coragem e a capacidade para programar, movimentando o zero e o um com destreza intelectual, há muito a segunda capacidade ganha o peso. Mas o progresso não descansa. A coragem e os primeiros computadores do século XX estão na mesma lixeira, nos arredores bem afastados do centro da cidade. Mas o século XXII vem aí e as coisas mudam. A coragem e os primeiros computadores do século XXI vem aí e as coisas mudam.